E aí a outra questão que o que mais acontece na obra as instalações são responsáveis por vários problemas de obra. Instalações mal projetadas e mal executadas enfim. Porque chega lá na obra ela começa a bater, chocar com um monte de coisa. Porque é o negócio que tá atrás das paredes, né? Só vai vendo as vezes... Menino, uma obra de steel frame, eu fico louco. O povo de instalação adora cortar os perfis. É como se você perder o estrutural. É tipo pilar. É mesmo que eu espero cortar esse pilar, ele bota os perfis. Não é porque eu vou passar o tubo aqui. Amigo, tem um furo de serviço. Se não cabe um furo de serviço, faz um negócio pra frente, um aparelho de palco. Mas não corta que isso é estrutural. Olha aí, tá vendo? Então, no steel frame a gente ainda... Isso é muito mais facilitado, né? Igual você falou no começo. Nossa, a instalação pra steel frame é lindo, né? Não, eu brinco que os bombeiros e os eletricistas amam a gente, pelo menos alto. Eles veem aquela parede oca é felicidade pura. É lindo, é lindo. É, muito melhor. Muito mais otimizado. É a construção mais inteligente, né? Quando a gente pega aí as construções que a gente tem até hoje no... Eu sou um fã de carteirinha de steel frame. Confesso. Quando a gente pega as obras que a gente tem hoje no Brasil, que ainda são bastante... O sistema construtivo é muito atrasado, muito antigo, né? Não é um sistema tão inteligente, né? Então, ele é menos eficiente. A gente ainda, muitas vezes, depende muito de qualidade. Lógico, a mão de obra, ela sempre vai exigir qualidade, mas tem, por exemplo, o steel frame, você vai saber até falar melhor, mas é muito mais racionalizado, o cara tem que saber muito mais apertar o parafuso certo do que assentar um tijolo certo. É verdade. É muito mais simples. É simples, é muito simples. Eu já brigava comigo que eu falava que era muito fácil. Eu falava, não, eu não posso falar que eu faço. É simples. Valoriza o nosso trabalho, já é simples. Nunca mais falei fácil na vida, viu? Agora é tudo simples. É. E aí, quando a gente chega lá nas obras convencionais, dá muita incompatibilidade quando não é feito isso na fase de planejamento, né? Aí, a gente tem aí várias e várias e várias imagens de tubulações cortando pilares, cortando vigas, cortando... Não, é só no steel frame, né? Que o povo sai cortando. Não, não é não. Tem que passar um tubo, ninguém compatibilizou, ele quebra a estrutura e passa o tubo. Isso dá um monte de problema em obra, instalações, porque ela começa a chocar. Porque, assim, a galera muitas vezes compatibiliza a arquitetura com a estrutura, né? É. Que é uma coisa que tá mais nítida ali, tá mais na cara. E aí, esquece as instalações. E aí, chega na hora da obra, tem que sair quebrando coisa pra passar. Caraca. Isso é terrível. Então, isso não tem nada de eficiência, né? Não. O desperdício de... Você tira a segurança, né? Depois vai aparecer um monte de trinca por causa dessas coisas. Não é que vai cair, necessariamente, mas vai trincar tudo, vai ficar feio. Você desperdiça material, enfim, é. São N fatores. E não é posso falar? Acho que o pior é tempo, gente. Hoje, a grande maioria das pessoas entenderam que tempo é dinheiro, né? Ninguém quer ficar refazendo ou então gastando mais tempo quebrando o pilar pra passar o turbo, cara. É um negócio muito louco. Eu acho que perde a agilidade, perde o sentido. Perde o sentido. Perde total, total. Perde o sentido. A questão que a gente tá falando de eficiência, e até você levantou aqui, que as pessoas estão percebendo cada vez mais, né? Com o tempo, que vale muito mais a pena planejar antes, com calma, do que só sair executando. Claro que isso ainda precisa melhorar muito, mas já vem melhorando aos pouquinhos. Pessoas aos poucos estão começando a perceber que faz muito mais sentido isso. Então, você planejar antes, pegar esses projetos, compatibilizar eles, colocar aí... A gente tem hoje vários softwares que ajudam muito a enxergar isso. Porque antes era tudo no 2D, né? Aqui no Brasil, a galera fazia no 2D, você tinha que olhar por cima. Tem gente que tem dificuldade com visualização 3D e não enxergava que tinha coisa se chocando, né? Ou não parava nem pra pensar. Eu, desde a dúvida do início, eu já pensava que esse cano vai ter que passar em algum lugar. Onde que ele pode passar? Onde que ele não pode? Então, isso gera muito conflito. Quando a gente planeja antes, a gente evita todas essas dores de cabeça na hora da obra, né? Que aí a gente tem que juntar aí arquitetura, estrutura e as instalações pra ver se ninguém choca com ninguém. Sim, sim, sim. Porque o de arquitetura, quando é as paredes, a gente pode passar por dentro, mas estrutura não pode. Quando pode, é em casos muito específicos. Mas, assim, sempre o primeiro passo é tentar evitar... Cara, a gente vê atrocidades acontecendo, falar bem a verdade. Eu já vi... Eu já vi... Galera furando viga em apartamento, em prédio. É mesmo, né? Porque era apartamento antigo e pior que assim, executora... Mas deixa eu fazer uma pergunta. Ah? O profissional que tá furando a viga, ele não tem ciência que isso pode afetar a estrutura da viga? Deveria ter, né? Neste caso em específico, a pessoa ainda tava se achando. Porque eu falei que não poderia... A gente não faz, não passa no nosso projeto de tubulação em estruturas, em vigas e pilares. Aí ela falou que nesse caso que eu não entendia de obra. Eu falei, pô, tá bom, né? Aí... Cara, eu fiz... Eu cheguei de fazer uma live com um especialista em estruturas, em cálculo de estruturas pra falar sobre esses assuntos, porque são assuntos que vem à tona. Ah, pode ou não pode furar, não sei o quê. E o que que acontece? Existem até empresas especializadas. Até pra se fazer um furo, você não pode furar de qualquer tipo. Você não pode chegar lá e martelar e furar. Tem uma empresa, ela chega, ela tem uma máquina certinha que vai... Ah, já vi que faz um furo redondinho, perfeito. Redondinho, perfeito. Parece uma serra-copa. Isso. Tem que ser calculado, tem distância certa, não pode sair fazendo um furo do lado do outro. São vários fatores a se considerar. Isso era um apartamento e um prédio, pra você ter noção. Então, ação é fundamental pra que seja realmente eficiente e segura, Que funcione tudo certinho. E pra chegar na hora já saber o que vai fazer, não precisa ter surpresa, né? Eu gosto de falar pro pessoal que na obra só pode chegar a solução, não pode chegar problema. Se você não compatibilizou, você está enviando um problema para ser resolvido na hora. E quanto tempo você gastaria pra resolver isso no escritório e quanto tempo você gastaria pra resolver isso na hora? E o quanto que custa isso? Pois é. Mão de obra parada pra resolver problema, o quanto que custa? Quanto custa isso? E isso tem que ser resolvido às vezes por pessoas que não são os profissionais adequados pra estar resolvendo. Pois é. E isso tem que ser resolvido. E isso tem que ser resolvido.